Seus olhos são sensíveis à claridade? Por quê? Existem algumas situações em que os olhos podem ser mais sensíveis à claridade. Por exemplo, a cor da íris. Os olhos que são verdes, azuis, eles têm menos pigmento e podem ser mais sensíveis à claridade. Outra situação é os pacientes que são automíopes. No caso, eles têm menor pigmento também, só que na parte do fundo do olho, na retina. Isso pode também causar mais sensibilidade à luz.